Vou comer mais um pedaço? Não, 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 não O Miguel não para de comer Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Olha só agora tem 4 anos Olha daqui Minha mãe É, Miguel A gente vai brincar de Massinha Playdoh Da hamburgueria Né? Aham Essa aqui é a máquina que faz hambúrguer Da massinha E agora Agora vamos mostrar As massinhas Tem todas essas cores de massinha É Damos pratos para os hambúrgueres Essas também E também E também E também Temos para fazer pizza Você vai fazer o que? Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer e pizza Os dois? Então você vai fazer um hambúrguer E eu vou fazer uma pizza Pode ser? Sim Vamos da mesma? Na mesma equipe A gente trabalha na mesma equipe Pode ser? Sim Então bora lá Olha aqui Também Uma Olha Olha aí Tá gostosa né? A massinha nova é boa Eu também adoro massinha nova Eu vou precisar Para minha massa de pizza Eu acho que eu vou fazer uma pizza vegetariana Então eu vou fazer ela com massa de brócolis Isso aí Beleza? Sim Então bora lá Coloca para fazer a massa da pizza Tá Como eu vou fazer uma pizza massa de brócolis Deixa a massa dela vai ser verde né? É O meu queijo já está terminando Está terminando o teu queijo? Quer ajuda para tirar com a faquinha? Não Tem certeza? Eu preciso de ajuda para tirar com essa faquinha aqui Pode ajudar? Tá Pronto Pronto Já tirei a minha pizza Ó A massa da minha pizza E é meu queijo Uau Olha lá o queijo do Miguel É o queijo novo Agora eu vou fazer a pizza Você pode me dar um pedaço do marrom para fazer uns champignons para minha pizza? Sim Então tá Legal Aí aqui ó Desse lado aqui ó A pizza Do outro lado tem champignon, brócolis, queijo Esse aqui que eu não sei o que é Esse É Salsicha 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 hein É Aí tem esse aqui que parece ser Cebola Não, cebola é esse Esse aqui também não sei Qual? Esse aqui ó É queijo Queijo Então vou fazer champignon, cebola e queijo Olha como fica perfeitinho o champignon Tu gosta de champignon Miguel? Não Como? Não? Não, é couve Que couve O que? Parece um couve né? Parece um couve Mas é um champignon Cadê teu hambúrguer? Aqui ó Me deu mais pedaço de marrom, obrigada Uhum Olha gente, olha esse queijinho Que coisa mais linda Olha esse E olha aqui ó Tomate, cadê? Eu não vou tomar de coisa mais linda Olha só Hum, dá até vontade de comer E o pão hein cara? Vou fazer agora aí Ah tá Lá pra que eu coloco O pão? Não, aqui ó Ok, isso aí? Isso aí é só pra abrir Se precisar esticar a massa Deixa aí assim O que é massa? Massa do pão, é Massa Agora eu vou precisar de que mais, de que mais Ah, eu quero fazer uns tomates Agora eu vou esticar Agora o que eu preciso agora? Você tem que fazer o pão cara O pão é que cor é o pão? Não lembro Tem pão branco, tem pão vermelho que é de beterraba Tem pão verde que é de brócolis Tem pão laranja de cenoura Então eu quero pão de... Vermelho? Sim De água Mas não vai ter vermelho o suficiente Porque tem que ter dois lados do pão Melhor você fazer o pão de cenoura, você não acha não? Não E agora? Hum? Pão Não vai dar, tem que ter dois pedaços de pão Ah sim, dá Hein? Pode dar Dá? Pode fazer o pão branco também Tá bom então Tá bom? Sim Agora ele quer fazer o pão branco Não quer fazer o pão branco Não quer fazer o pão branco É Pão de limão? É Pão de limão siciliano Que é um pão amarelinho Ups Pô, como é que vai ser o pão? Pão, pão Pão, pão Pão, pão, esse é o pão Esse, esse, esse Qual pão, irmão? Qual você quer que eu use? Eu quero que você use isso aí Qual? Tem que fazer o pão Tem que fazer dois pedaços de pão Tem que fazer dois pedaços de pão Um pra cima E um pra baixo E um pra baixo E um pra baixo Muito bem Eu nem vou fazer um pouquinho pra você, né? Poxa, eu queria Ai, não vou fazer Ai, não precisa não Tô quase terminando a minha pizza Aí, agora Toma o verde pra fazer o alface Não, só um pedaço Qual alface tá? Aqui, alface aqui Tá Hum, deu até vontade de comer Tomei? Uhum Já terminei Olha só, galera Eu, é uma corrida Eu ganho a corrida Alá, alá, alá Ó, temos hambúrguer Não Temos pão Peraí, 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 peraí Ó Pão Ops Você vai deixar cair Tá grudando Vai só desgrudar um pouquinho Ó, uma cama A primeira camada é pão Depois vem o hambúrguer Depois vem Não Acho que vem a carne Depois vem o queijo Depois vem o tomate Depois vem o alface E o ketchup E o ketchup Ó, vamos botar aqui ó Um ketchup É Agora vamos colocar a outra massa Agora eu vou experimentar Agora ele vai botar o pão E agora chegou a hora de experimentar o hambúrguer que ele fez Hum Prova Hum Hum Nossa Que delícia que tá É você, mãe Hum Tá bom? Tá uma delícia Hum Hum E a pizza? Você não vai provar não? Hum Ai meu Deus Meu Deus Eu prova primeiro a sua pizza Primeiro eu prova a pizza? Hum A sua e depois eu prova a minha A sua Hum 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 Não pode botar na boca de verdade Hum 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 Tá uma delícia essa pizza E esse hambúrguer hein Comer mais um pedaço Hum 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 Miguel não para de comer hein Hum 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 Quero mais. Agora acabou. Comemos pizza, hambúrguer. Agora vamos tirar a massinha para não ficar grudada. Agora a gente tem que separar as massinhas para elas não ficarem grudadas para sempre. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo da gente brincando de massinha, se inscreve no canal, deixe o like ativa o sininho segue a gente lá na rede social que está aparecendo aqui embaixo. Grudou. Não pode misturar, não. Não, a gente já estava grudada. Deixa que eu vou tirar. E até o próximo vídeo. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, mãe. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau, tchau.